Não vamos politizar o que é uma questão administrativa, não vamos buscar unanimidade em meio a uma grande polêmica do momento, refiro-me a questão da cobrança, da suposta cobrança da taxa de estacionamento que a Prefeitura Municipal de Natal estaria planejando fazer. O secretário adjunto de mobilidade urbana, Haroldo Maia, afirmou, confirmou para a imprensa que a Prefeitura estava planejando fazer uma licitação para contratar uma empresa que iria operacionalizar a cobrança de uma taxa de estacionamento nos principais bairros, dos bairros mais movimentados da capital Potiguar. E aí, claro, incluindo Cidade Alta e Alecrim. A situação é a seguinte, a Prefeitura Municipal de Natal estava querendo voltar com a Zona Azul que naufragou, passou pouco tempo operando e naufragou terrivelmente. Aquela Zona Azul que se comprava, se pagava, não tinha direito a absolutamente nada, a não ser a colocar o seu carro na rua pública. Observem vocês, a Zona Azul nós pagávamos uma taxa por hora ou por minuto para ter direito a estacionar na via pública, na via do povo. E agora a Prefeitura Municipal de Natal estava querendo voltar com esse mesmo modus operandi. Obviamente que o nome do programa ou o nome dessa taxa seria outro, mas o modelo era o mesmo. O secretário adjunto de mobilidade urbana, Haroldo Maia, confirmou que seria operacionalizado dessa forma. Aí, a prefeita da capital Potiguar, Micarla de Souza, emitiu uma nota oficial através da Secretaria de Comunicação da Prefeitura e simplesmente negou. Ou seja, ela desautorizou o que havia dito para a imprensa o secretário municipal de mobilidade urbana. E aí eu pergunto, quem está certo? Em quem o cidadão irá acreditar? Na prefeita que desautorizou o secretário ou no secretário adjunto de mobilidade urbana que textualmente disse que seria criada essa nova taxa. Em quem acreditar? Por enquanto, não vamos acreditar nem no secretário adjunto, nem na desautorização da prefeita. Vamos acreditar no fato. O fato é, a cidade de Natal hoje não tem a cobrança da taxa de estacionamento. E o clamor da população hoje e sempre é que não seja criada uma nova taxa. É no mínimo incoerente a Prefeitura Municipal de Natal pensar em criar uma taxa para pagar, para o cidadão pagar o estacionamento em uma via pública, em uma via que já é textualmente, literalmente, do povo. É no mínimo incoerente uma população que já paga tantos impostos ainda arcar com mais uma taxa. Na verdade, se a Prefeitura de Natal for por esse caminho de criar uma taxa para organizar o estacionamento nos principais bairros, ela estará atestando a incompetência na organização do trânsito. O secretário adjunto de mobilidade urbana, Haroldo Maia, afirmar que a Prefeitura iria criar essa nova taxa ou recriar a zona azul, é no mínimo gerar uma espécie de revolta da população. A população já paga muito caro, já paga muitos impostos e já paga muito caro porque tem um trânsito extremamente desorganizado.